Não apenas violência estrutural mata mais gente que todas as violências comportamentais juntas. Violência estrutural também é a causa principal de violência comportamental. Dr. James Gilligan O que é pobreza? Pobreza é definida geralmente como a condição econômica onde as pessoas não conseguem ater suas necessidades mais básicas. Existe ainda uma ambiguidade natural ao que define necessidade básica, após certo nível de vida ser alcançado. Em geral, pobreza toma três formas. Primeira, pobreza absoluta ou extrema. Esta é onde as pessoas não encontram requerimentos nutricionais e ou são vulneráveis a condições ambientais debilitantes. Hoje, quase um bilhão de pessoas se encaixam neste critério, a maior parte das quais vivem no hemisfério sul. O sul global, como frequentemente é chamado, abriga a maioria das regiões em desenvolvimento ou de terceiro mundo, como África, América Latina e partes da Ásia. A prevalência de pobreza, poluição e doenças transmissíveis é drasticamente maior nelas do que no norte mais rico, que são os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e etc. Embora pobreza absoluta seja certamente presente no norte e amplamente acentuada, ela não se compara em escala a epidemias de privação, desamparo e doenças epidêmicas evitáveis encontradas no sul global. 45% de toda a mortalidade infantil, abaixo de 5 anos de idade, está relacionada à desnutrição, totalizando 3,1 milhão de mortes por ano, a maioria das quais ocorrem na África subsaariana. O segundo tipo de pobreza é pobreza relativa, semelhante à pobreza absoluta. Pobreza relativa é uma condição socioeconômica que leva à diminuição do bem-estar de uma pessoa. Pessoas em pobreza relativa são incapazes de atingir padrão de vida compartilhado mais comum em um país ou no mundo. Embora pareça quase trivial na superfície, por ser relativista, o que significa que se baseia em comparações e não em absolutos. Esta desigualdade é um potente gerador de resultados negativos em saúde pública. Apenas recentemente, cientistas sociais perceberam a natureza destrutiva da pobreza relativa. Uma vez que os problemas associados a ela tendem a se misturar à desordem geral da sociedade, como será explorado mais adiante, a própria existência da estratificação socioeconômica ou classe geram uma vasta gama de problemas. Não se trata apenas de desigualdade com falta de recursos reais de apoio à vida, mas também do estresse da comparação social e a sensação de que o bem-estar não é compartilhado de maneira justa. O modo que a sociedade justifica moralmente o desnecessário sofrimento humano devido à desigualdade social e impõe alguma das questões existenciais mais profundas sobre o que significa coexistir. No geral, as ciências sociais modernas mostram que uma sociedade economicamente estratificada é fundamentalmente desestabilizada, manifestando uma série de problemas de saúde pública. Embora a teoria do domínio social e outras visões elitistas sobre hierarquia de grupos quem enxerga uma estratificação como necessária para a estabilidade social, como mencionado no capítulo 2, é o fato que saúde pública é diretamente inibida de vastas e complexas maneiras. Este fenômeno é uma área de estudo relativamente novo, cada vez mais explorado por epidemiologistas. Da prevalência de doenças mentais e físicas direcionadas às classes mais baixas, reduzindo suas expectativas de vida e bem-estar ao estresse psicossocial de exclusão social que gera comportamentos antissociais tais como violência, pobreza relativa é cáustica, desnecessária e extremamente desumana. A terceira forma de pobreza apresentada pode poeticamente ser chamada de pobreza de espírito. Ouvi essa frase pela primeira vez quando usada pelo Dr. Martin Luther King Jr., descrevendo a maneira desajustada que a sociedade utiliza o sucesso material que obteve através da ciência e tecnologia. Ele declarou eloquentemente em seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel da Paz em 1964. Abre aspas. Mesmo apesar dos espetaculares avanços em ciência e tecnologia e avanços ainda ilimitados por vir, algo básico ainda falta. Há uma espécie de pobreza de espírito que fica em flagrante contraste perante nossa abundância científica e tecnológica. Quanto mais ricos nos tornamos materialmente, mais pobres nos tornamos moralmente e espiritualmente. Nós aprendemos a voar o ar como pássaros e nadar o mar como peixes, mas não aprendemos a simples arte de viver juntos como irmãos. Todo homem vive em dois reinos, o interno e o externo. O externo é o complexo de dispositivos, técnicas, mecanismos e instrumentalidades através dos quais vivemos. Nosso problema hoje é que permitimos que o interno se perdesse no externo. Permitimos que os meios pelos quais vivemos ultrapassassem os fins para os quais vivemos. Tanto da vida moderna pode ser resumido no irresistível ditado do poeta Thoreau, Meios melhorados para fins não melhorados. Este é o sério predicamento, um problema grave e assustador que confronta o homem moderno. Se quisermos sobreviver hoje, o nosso atraso moral e espiritual deve ser eliminado. Ampliados os poderes materiais soletram perigos ampliados. Se não houver proporcional crescimento da alma, quando a natureza exterior do homem subjuga a interior, nuvens negras começam a se formar no mundo. Fecha aspas. Certamente muito bem colocado. No entanto, se tecnicamente reduzirmos sua poesia, esta pobreza de espírito significa um distúrbio no sistema de valores. Enquanto a visão de Martin Luther King expressava isso como um problema moral, que é, por consequência, a raiz ainda é sociológica. E com o tal, essas características invariavelmente remontam à estrutura da sociedade e é o que é incentivado pelo sistema social. Existe uma lógica primária de mercado que leva as pessoas a operarem sem anteciparem as consequências e, em última análise, de formas neuróticas. Isto é consequente da raiz geral da orientação socioeconômica de assumida escassez e concorrência. Como mencionado antes, esta orientação continua a moldar e reforçar um tipo destrutivo de visão afunilada que guia o foco humano ao longo de um caminho prejudicial a si mesma, que favorece valores de fato necessários para perpetuar o capitalismo. não perpetuarem sustentabilidade, justiça e bem-estar social. Muitos filósofos frequentemente implicam que a maturidade moral é a solução para a nossa pobreza de espírito. Entretanto, é incompleto argumentar por melhoria da moralidade apenas por crescimento pessoal e aumento de empatia. Não basta mudar a si mesmo. Do ponto de vista de sistemas, não é possível concluir racionalmente que o guiar-nos moralmente possa ser adotado ou perpetuado em uma condição socioeconômica que não há recompensa. As pessoas normalmente só podem andar contra a corrente por pouco tempo, não importando quão fortes suas convicções sejam. Seres humanos são vulneráveis demais a pressões de seu meio ambiente. Sem mudanças das estruturas sociais para aceitarem diretamente nossos idealizados avanços morais, pouco progresso pode ser esperado. O fato é, não importa quão morais pensamos ser ou quão moral pensamos que o mundo deva ser, o fanatismo estrutural inerente na lógica de mercado sempre nos vencerá, minando a integridade que implacavelmente alimenta esta pobreza de espírito. Então,